Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fica prestando atenção no que tá acontecendo. Tô gravando no meu celular, tá? Porque é a única forma mais fácil que eu encontrei, né, filho? Né? Tá com sono, cara. Tá pendendo de sono aqui, cara. Eu tenho que ver como é que fica a qualidade da câmera, porque é o seguinte, cara. É... Oi? Tudo bem? Você vai falar alguma coisa? Vai? E o outro tá viciado ali, cara. Fica ali, cara. Daquele jeito. Então é o seguinte, vou falar pra vocês que o canal vai continuar, o servidor de ar que vai continuar. O pessoal tá perguntando demais. Metralha, cadê o servidor? O que tá acontecendo? Você vai fazer o servidor? Vai parar com o servidor? Não vai? Como é que é? O servidor eu vou continuar, né, filho? Então vamos continuar com o servidor. Eu não tô abrindo o servidor ainda, porque tá com um problema. É um problema muito sério de tá crachando com o PC, né? Infelizmente isso daí acontece muito quando o PC não é 100%, né? Ainda mais quando eu formato, né, filho? Então a gente vai fazer o possível e o possível pra tá melhorando o PC. Então eu vou continuar abrindo o servidor. Pode ficar tranquilo. Sábado agora eu vou ver se eu consigo meter um PVPzinho pra vocês. E vamos ver o que acontece daqui pra frente. Sobre o canal. Vai jogar arco? Vai ter série de arco? Como é que vai ser? Mano, eu tô tentando trazer alguma série de arco, mas eu quero enrolar o canal. Muitas pessoas vão falando o seguinte, né? Traz outras séries pra gente. Traz alguma coisa mais nova, alguma coisa que chame mais atenção. Eu vou tentar trazer pra vocês, tô no servidor de cabeça. Então basicamente a gente vai renovar, vamos trazer. Estamos aí com as séries aí de notícias, né? Né, filho? Notícia? Muita notícia? Né? Muita? Então a gente vai trazer muita notícia, muita informação pra vocês. Então, quer dizer, o canal vai focar basicamente bastante blog a partir de agora. Porque, mano, eu pensei bem e vou focar naquilo que me dá prazer. Naquilo que eu gosto de estar fazendo. Eu gosto da notícia, eu gosto de dar tutorial, eu gosto de fazer de tudo. E aqui, ó, tá vendo aqui esse nenenzinho aqui lindo? Ele tá junto comigo aqui hoje porque minha mulher saiu. E hoje eu tô sozinho, cara. Hoje eu tô solitário aqui. Eu acho que... Não, achei que era minha filha que tinha chegado da escola. Não é ainda. Então, quer dizer, eu tô sozinho aqui. Tá eu e o Pedrinho e o Juninho. Logo, logo chega a Evelyn, mas logo, logo chega a minha esposa também. Então a gente faz de tudo pra tentar manter a família. Como vocês estão vendo, eu tô com o filho no colo como que eu vou gravar agora. Então, daqui, depois eu tenho que ajudar minha esposa a fazer almoço. Tinha que dar uma ajeitada na cozinha porque ela trabalha aqui. Ela faz os serviços dela de joia. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, pra vocês aí que eu não tô mentindo. Dá uma olhada. Isso aqui, ó, é tudo que ela faz, cara. É tudo que ela faz. Ela faz joia, ela faz... Quando eu digo joia, não é joia assim não, like não, viu? É joia mesmo. Então, ela tem o trabalho dela. Então, quando eu tô em casa, eu lavo uma louça, eu limpo a casa, eu ajudo. Por quê? Porque eu sei o quanto é difícil pra ela ter que fazer aquilo ali e cuidar da casa. Então, a minha metade, você não trabalha fora? Trabalho fora, mas lembra. A vida de youtuber, a vida de pai de família, a vida de pessoa que tem responsabilidade e assim, cara. Então, a gente tem que correr atrás. O meu sonho de 100k não vai morrer, tá? Pra vocês aí que estão louquinhos pra ver o sonho acabar, não vai acabar. Mas, logicamente, que tudo isso tem o seu tempo. Então, eu espero aí que aconteça da forma melhor possível. Então, eu espero que vocês ajudem o canal a crescer, porque sem vocês o canal não vai crescer, tá? Então, vocês têm que ajudar, divulgar e ajudar a gente o mais rápido possível pra gente chegar, né? Na meta do 100k. Não depende de mim. Conteúdo tá saindo. Tô produzindo conteúdo. Tô fazendo o possível e o impossível. O som tá meio ruim, porque eu tô gravando, como eu disse, do celular. Então, fica meio difícil, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Tamo junto, é nóis. E, mano, vamos continuar. Eu não quero falar oi, não. Então, valeu, meu Instagram, com mais um vídeo pra vocês e fui!